No Vale do Jequitinhonha, a polícia prendeu um homem portando carteira nacional de habilitação falsa. O curioso nessa história é que não é a primeira vez que a polícia capturou o homem pelo mesmo crime, né? Ué, Fantônio tá de volta aqui, Fantônio? CNH falsa. Aí é frio, hein? O Nicolberto, antes da gente falar a respeito dessa questão de CNH falsa, eu fiquei preocupado com essa história aí de maçã, Jardim do Éden. Eu fiquei preocupado de aparecer uma cobra aí nesse gramado aí onde o Roberto Tomás tá. Não tem esse perigo de aparecer cobra aí atrás da maçã, não, né? O... eles moram de medo disso, de bicho peçonhento e daquele animal que tem dentro d'água, que o povo gosta de pescar ele em remanso lá na parte escura da água, tal da traíra. Mas a gente pode ficar tranquilo que onde o Tomás tá, tá tudo sossegado lá, viu, Fantônio? Ah, tá, fica mais tranquilo. Muito bem. Bom, Nicolberto, então lá em Capelinha, a polícia militar prendeu um cidadão por conta de uma CNH falsa. Como é que aconteceu isso? Agora veja bem, Nicolberto, o cidadão foi à delegacia, é isso mesmo, ele foi lá na delegacia com a CNH pra poder transferir a CNH dele de São Paulo para Minas Gerais. E aí o funcionário lá, quando pegou a carteira, olhou, passou, deu uma olhada, botou contra a luz, olhou, falou, o cidadão, o senhor tá preso. Nós verificamos no terminal aqui, o senhor não tem nenhum registro de habilitação no estado de São Paulo e essa CNH sua é falsa. E aí, o que que acontece? O cidadão foi preso e a polícia agora está fazendo uma investigação sobre a questão de possibilidade de outros documentos, outras CNHs falsas, porque não é a primeira vez em uma semana que uma CNH é apreendida. Então, o pessoal tem que ter mais cuidado com esse documento, viu, Nicolberto? Foi em Capelinha. É, Fantônio, como é que pode, né? É... Vou falar que é muito cara de pau. Essa sua é certinha, o exame tudo feitinho, a minha também, graças a Deus. O sujeito tá com doé. Eu vi aí, diz o Jarão, que é o numeral 001 no Siretran. É, na Siretran. É a primeira carteira do Brasil, essa do Vão Antônio. O cidadão tá com um documento falso, que ele sabe que não tem procedência boa. Aí ele vai na delegacia, é, suscitar uma possibilidade de transferir um documento, que ele sabe que não existe. É, ô, Fantônio, eu não gosto de falar isso aqui não, porque eu não gosto de ofender ninguém. Mas o meu sogro já falecido, o senhor Antônio, ele falava que todo dia sai um bobo de casa. É, ele gostava de usar essa expressão. Eu acho curioso colocar essa expressão nesse sentido aqui, porque o sujeito sabe que o documento é falso, e vai lá na delegacia, e eu gostaria de transferir. É complicado. Isso é porque quem vendeu esse documento pra ele lá, falou isso aqui é certinho, tá no sistema. Aí hoje a pessoa pode entrar no sistema, bolar uma página lá e falar, tá aqui, ó, tá no Detran de Minas Gerais, você tá aqui, meu filho, só sei lá na delegacia e, ó, resolver, tá resolvido. Vai, ó, tinindo, né, Fantônio, vai, vai, ó, e agora vai ter que explicar onde é que conseguiu, quanto que pagou, e aí, ó, o novelo vai ser desenrolado. Obrigado ao Fantônio e Pesso, carteira de habilitação 0001-1-1910, é.